A CIDADE NO BRASIL 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 Segundo o relato evangélico, isto aborreceu muito Jesus. Não o tumor, nem a abordagem dos pais e as crianças, mas a atitude infeliz dos discípulos. E ele nos adverte dizendo, deixai vir a mim os pequeninos. E acrescenta, quem quiser deter o reino de Deus, que se assemelhe a estas crianças. Logicamente que Jesus chamou os pequeninos para ele, deixai vir a mim os pequeninos. Mas quem que eram os pequeninos? As crianças? Não. Naquela época, as pessoas eram muito marginalizadas, deixadas, relegadas ao ostracismo. Por exemplo, não conviviam com a comunidade dos lebrosos. As prostitutas eram consideradas mulheres de má vida. Os cobradores de impostos também não eram bem vistos pelos homens. Assim, os doentes, porque eles entendiam que a doença era uma vingança de Deus, mediante uma atitude infeliz. Os pobres, porque eles achavam que todo tipo de manifestação divina para agraciar as pessoas da terra, através de bens materiais. Então, os pobres eram relegados ao ostracismo. E de tal forma que estas pessoas, como também as outras, os ladrões, os homicidas, os pejoradores, todas aquelas criaturas que tinham uma conduta infeliz, que distoavam da proposta ortodoxa do templo e do cinébio, estas eram consideradas pessoas réis, pessoas, pessoas inferiores. E eram estas pessoas que Jesus chamava para ele. E hoje, quem são os pequeninos? Somos nós. Continuamos sendo os pequeninos chamados por Jesus. Porque ainda somos criaturas que estamos tão distantes da lei de Deus, que nos qualificamos como pequeninos. Porque nós não seguimos nem o princípio da lei de Deus. E Jesus, com toda a paciência, com toda a calma, com toda a serenidade, com todo o amor, continua nos chamando. Vinde a mim os pequeninos. Mas nós sempre fomos equivocados. E não estamos muito distantes daquela época, não. Mas hoje, quero creio que depois de dois mil anos, encarnamos mais ou menos vinte vezes, já melhoramos um pouco. Mas ainda estamos bastante equivocados. Dentre aquelas pessoas que buscavam Jesus para incriminá-lo, um dia, um fariseu, o convidou para sear com ele. Estar com os discípulos, comendo na sua casa. E quando Jesus sentou à mesa, ele pensou assim, não é o Messias. Não é o enviado. Porque se fosse, ele teria lavado as mãos antes de sentar à mesa. Mas Jesus captou a mente daquele homem e disse assim, Simão, que era um fariseu. Você me faz lembrar Isaías, quando se referindo a Deus como profeta, ele disse assim, vocês me têm muito perto dos lábios, mas distante do coração. Simão, o que faz mal para o homem, não é o que adentra pela boca, mas é o que sai. Porque o que sai da boca expressa o sentimento que nós temos no nosso coração. E é exatamente isso que nós vamos tratar aqui hoje, a respeito deste comportamento que, via de regra, nós temos através dos nossos sentimentos. Emmanuel, um dia estava no plano espiritual, dentro de Chico Xavier. Um amigo chegou para ele e disse assim, Existe aqui algum livro que vocês usam aqui que pudesse ser usado lá na Terra para ajudar os homens reencarnados? O Emmanuel disse assim, Tem, tem. É uma cartilha que nós damos para as pessoas que vão reencarnar. Portanto, nós já lemos a cartilha do plano espiritual. Uma cartilha preparando a nossa reencarnação para a gente vir para cá e saber o que nós estamos fazendo. O que nós viríamos fazer, o que nós deveríamos enfrentar para não sermos pegos de surpresa? Então, nós já estudamos essa cartilha do plano espiritual. E lá ela chama pensamento e vida. E o Emmanuel escreve, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, essa cartilha, igualzinha que está no mundo espiritual, e com o mesmo nome, pensamento e vida. Dizem que os grandes perfumes estão nos pequenos frascos. O que não é verdade. Os grandes perfumes, esses perfumes valiosos, estão também nos grandes frascos. Acontece que colocam pequeno para ele poder comprar, né? Porque não tem dinheiro para comprar o frasco grande. Então, eles colocam um frasquinho pequeno para ele poder ter acesso ao perfume. Mas os grandes perfumes são colocados nos grandes e nos pequenos frascos. Mas, fazendo uma analogia, eu quero dizer que o livro Pensamento e Vida é desse tamanzinho. Fininho. Pequenininho. Mas tem no conteúdo que olha, dá gosto a gente ler. Não. A gente estudar. Porque ler é pouco. Ali é a cartilha que nós devemos saber. Está tudo ali naquele livro. E tenho a certeza que poucos espíritas leram e estudaram esse livro. Portanto, eu vou comentar um pouquinho dele aqui com vocês para a gente tirar alguns subsídios que tenho certeza serão valiosíssimos para nós que estamos tão carentes de Jesus. Tão distantes do Cristo. Tão pequeninos ainda diante dessa luz inconnensurável do nosso poder e guia de Jesus. Emmanuel começa dizendo que o nosso magnetismo é estático. A eletricidade é dinâmica. E o nosso pensamento é eletromagnético. Portanto, ele acessa os mundos mais distantes. Basta nós pensarmos aqui, nós estamos atingindo a pessoa onde ela estiver. Tanto é que o Chico fala que uma prece de uma mãe por um filho arrebenta a porta do céu. Agora, eu não sei onde está o céu, deve saber onde de nós. E a prece vai lá, arrebenta a porta, entra no céu e consegue aquilo que ela está pleiteando a favor do filho. Imaginem a força do nosso pensamento. E o nosso pensamento pode ser bom, construtivo, ou pode ser ruim, destrutivo. E na grande maioria das vezes, nosso pensamento é mais destrutivo do que construtivo. não vai dar certo. Vou operar, estou com medo. Isso vai dar zebra. E na verdade, eu opero, eu corri tudo bem. Vou fazer um negócio, olha, mas não vai dar certo. Eu sei que o nequim vai me passar a perna. Vai lá, faz um negócio, deu certo. Vou viajar, eu tinha uma amiga, um dia chegou para mim, falou, a minha irmã está aqui comigo. Você acredita que eu a convidei para ir para a praia comigo? Tudo pago. Ela vai comigo no meu carro, pedágio eu vou pagar, o apartamento é meu, vou cozinhar, ela não vai gastar nada e ela não quer ir. Ele falou, como? Não quer ir? Por que você não quer? Porque eu estou com medo. É medo de quê? Dos meus filhos pegarem a mirosa na praia. Eu falei, meu filho, por que você não pensa que os teus filhos vão para a praia, vão divertir, vão curtir, vão ficar felizes, o ano que vem, mãe, vão com a tia para a praia. Pior, depois eu conversei tanto com ela e ela não foi e não levou as crianças que ficaram lamentando profundamente aquele convite. Que pensamento mais destrutivo, mãe? Ele se arrebenta a porta mesmo. Está vendo? negativamente. Então, nós temos pensamentos muito ruins, muito ainda terra a terra, nós temos dificuldade de raciocinar corretamente diante daquilo que nós já conhecemos. Por isso que o Cristo disse, veja o olho de verão, ouça o olho de ouvido. Senão, nós vamos ficar sempre naquele pensamento para o maluquinho que a gente traz de muito antes e continuamos no mesmo dia passando. E ele coloca que a nossa mente é um escritório administrativo onde a primeira sala chama-se desejo. Desejo. E os nossos desejos quase sempre não prestam. a gente está sempre desejando coisa que não leva a nada espiritualmente falando. Eu quero ter um filho lindo, maravilhoso, para ser um doutor, ter dinheiro, viver muito bem diante da vida. Primeiro, ele não tem que pedir que o filho seja bonito, maravilhoso, nem que seja sadinho, nem que seja nada. Tem que dizer assim, manda o Espírito, que o senhor determinar para ele cuidar e deixa comigo. Outro dia, dirigindo um trabalho no Júnior, um Espírito chegou e falou assim, estou programado para reencarnar, mas não estou aceitando a proposta. Por isso, me pediu para vir aqui para ver o que pode ser feito. Feito a pergunta para ele, mas por que você não quer reencarnar? Porque eu vou reencarnar como microcéfalo, como microcéfalo. e isso está sendo muito difícil para mim. Mas, e fez uma colocação, que os Espíritos que estão reencarnando hoje com microcéfalo, que a gente coloca a culpa no bichinho, a EDS-EGIT, e a Chikung e outros correlatos, a bem da verdade, os mosquitinhos, os viruzinhos, são apenas um meio. Porque a razão está na alma. Que se aquele Espírito tiver que nascer com microcéfalo, com mosquitinho, com vírus, ou sem mosquitinho, sem vírus, ele vai nascer. Não tem escravatório. E ele concluiu, esses Espíritos que estão reencarnando agora com microcéfaleia, são Espíritos que outrora acabaram com a vida, na grande maioria foram homens bombas, que explodiram o pé Espírito e agora estão reorganizando o século. E nascem lá no Nordeste, porque aquelas mães têm tempo para cuidar dos filhos. Que as mães aqui da nossa região trabalham todas fora e não cuidam dos filhos. Deixa com a avó, deixa com a empregada, com a babá, menos. Vai ficar em casa cuidando dos filhos. E são mães simples, mas de um amor muito grande, cujo amor é importante na reconstrução do pé Espírito daquela criatura. Então, o que a gente tem que pedir para Deus? O filho com rito maravilhoso ou mandar um Espírito que a gente entenda que seja importante para ele e para nós ajudar no louco a fim de que ele recupere a sua condição espiritual. Mas nós continuamos pedindo bonitinho, cheirosinho, gostosinho, redondinho, bem bochechudinho e que seja amanhã muito inteligente, que seja um doutor na vida, quando além da verdade seria muito melhor ser uma pessoa bem simples e que ser um doutor ia contar o que os doutores estão aprontando nos dias de hoje. Então, a primeira sala da nossa mente chama-se desejo. O que é que nós estamos desejando? E a gente morre pelo desejo, porque a gente deseja umas coisas complicadas pelas quais nós ficamos responsáveis e tem consequências. os nossos desejos são quase sempre voltados para a materialidade. Dificilmente nós temos desejo de nos construir espiritualmente. Faça na análise dos desejos que as pessoas têm, que nós temos. a gente só deseja as coisas materiais. Dificilmente a gente está buscando alguma coisa que nos construa espiritualmente. É lógico que eu estou falando como um fieletizado, de uma casa espírita. Talvez vocês não enquadrem nisso. Mas, se a gente for analisar o nosso desejo lá de trás, eu já fiz na bola várias vezes por desejos malucos. hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria nem desejado e nem trabalhado em cima daquilo. E correndo um risco gravíssimo, porque se concretizar aquele desejo que nós estamos desejando, sinceramente, complicação brutal para o nosso espírito. Então, nós temos que estar muito cuidadosos. Nós temos que estar sempre com o ouvido fechado para o chamamento para alguns exemplos. Quando alguém nos convidar para fazer alguma coisa ou nós tivermos o desejo daquilo, vamos ficar espertos. Vamos fechar o ouvido e não dar sequência a nenhum dado informativo para que aquilo se condua, porque senão nós vamos pagar o treino do carro. E se quisermos estar mais firmes ainda, não, devemos nos amarrar para não correr o risco de fazer no mastro da consciência. Analisar aquilo que está inserido na nossa consciência, o que fala, o que é certo, o que é errado, o que nós temos que fazer, o que nós devemos fazer. A ponto qual é dito, infeliz homem que sou, o que eu não quero fazer, eu faço, o que eu quero, eu não faço. E os desejos da gente são sempre muito complicados. Uma outra salinha do escritório administrativo da mente chama-se inteligência. Inteligência, que é um perigo muito grande. Eu quero que o meu filho seja inteligente, talvez fosse melhor ser bom, ser um deloite, ser um indivíduo limitado mentalmente. Porque através daquela inteligência, ele vai buscar um caminhão. Um bédio de Campos conta a história de um certo homem que usava inteligência para coisas danosas. E a mãe o chamou, disse, meu filho, use a sua mente para ajudar as pessoas simples, porque você só se envolve em pessoas grandes e via de regra arrumando a vida dessas pessoas através de coisas erradas. Mude, meu filho. Mãe, fica tranquila, mãe, eu tenho uma grande cabeça, e sendo um homem interpentor de uma grande cabeça, eu não posso ficar preso às pequenas causas. E de tanto usar a mente para coisas erradas, desencarnou, hipertrofiou o cérebro e ficou muitos anos no umbral com a cabeça no chão, até que reencarnou com hidrocefalia. Naquela época não tinha cirurgia através da neurocirurgia para drenar o nosso ventrículo que está aqui no cérebro, para espaciar o cérebro. Então, aquela cabeça foi crescendo, crescendo e ele ficou muitos anos aqui na terra, no berço, com a cabeça desse tamanho em cima do berço, sem nenhuma chance de levantar a cabeça. Por conta do mau uso da nossa inteligência. Tem que começar no Evangelho. Missão do homem inteligente na terra. A inteligência é um talento e nós temos que dinamizá-la. Logicamente para as coisas boas. Ainda bem que nós temos inteligência e vamos usá-la para as coisas boas. Agora, usar inteligência para coisas erradas, isso é complicação na certa para futuras encarnações, quando não, no plano espiritual, nós já começamos reparar os nossos erros. E a inteligência é para ser usada, principalmente através do estudo. Estudar. Porque inteligente, eu quero que nós todos aqui estamos na nova faixa de inteligência. Todos somos iguais. E aquele que usa mais a inteligência é o que usa menos. Um que vai estudar e o que fica em casa assistindo um bastão, que é uma causa de Alzheimer hoje ficar vendo a televisão, porque a gente compra tudo sem raciocinar. Aquilo que passa para nós está certo. A gente não raciocina, a gente não pensa, só compra, só compra, só compra a informação que é passada. Se é uma informação errada, absurda, desecrável, nós aceitamos uma boa, nem ficamos indignados com aquilo. Aceita tudo uma boa, principalmente novela, nossa, que legal, o fulano aprontou, mas fez bem, porque aquela criatura tinha que pagar. A gente ainda entra no clima sem fazer nenhuma colocação de raciocínio. Então, nós temos que usar a nossa inteligência, mente é vida, aquilo que a gente mentaliza é o que nós objetivamos para a nossa vida. é só perguntar o que você está pensando. Eu já vou dizer o que a pessoa é, só pelo pensamento. E ainda mais, vou acrescentar, vou dizer até as companhias que você tem, pelo pensamento. E junto desse escritório mental existe uma outra sala, chama-se memória, que está no nosso inconsciente, que tem poder de mão na nossa vida em 80%. As nossas resoluções, as nossas atitudes, nossos trabalhos, as nossas atitudes, nossos comportamentos, são dirigidos pelo inconsciente de 80%. O nosso inconsciente, ou seja, eu quero, é só 20%. Eu vou fazer isso. Na hora faz tudo diferente. Por quê? Eu programei essa palestra para hoje. Vim para cá para falar sobre esse assunto. Se um determinado momento, algum benfeitor amigo aqui da casa perceber que tem uma pessoa que está com uma certa dificuldade naquele assunto, naquela problemática, ele vai pinçar no meu consciente, na minha memória consciente, e vai jogar na minha memória consciente para eu poder falar para aquela pessoa que está no plenário precisando daquela informação. Então, o importante é arquivarmos coisas boas. porque na hora de resolver, se o arquivo é bom, se a resolução é boa, se o arquivo é ruim, a nossa resolução será péssima. Independente do arquivo. por isso, quem quer adubar nossa mente com ideias boas, com leituras boas, com informações boas, com programas bons, com conversas boas. se eu tenho um encontro de turma agora, até falando com o Jonas de turma eu faço 45 anos de formato. Então, eu tenho um encontro nesse final de mês agora, 28, 29, 30 de outubro. Ocorreu encontrar minha turma que a gente faz a cada cinco anos. E criou-se um WhatsApp da turma. De ocasi eu comecei lendo, não leio mais. Não leio mais. Não tem uma palavra que se aproveite. é só besteira, absurdidade, inteligência. Dificilmente tem alguém que coloca alguma coisinha que dá para a gente ler. Mas na grande maioria são coisas que não tem nada a ver. Só fazendo colocações sedustas, absurdas, que não tem sentido. Então, eu fico pensando, ou inteligência ser usada para quê? São homens que têm inteligência são médicos que já têm um plástico de experiência que poderiam falar tantas coisas maravilhosas e, então, colocam surinandias. Uso da inteligência. Uma memória que está sendo arquivada, reprisada, reequivada, doentia. Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos pensando, com aquilo que nós estamos construindo. não tem que se perde com coisas que não se aproveitam nada. Eu vejo quantas pessoas que ficam jogando conversa fora, perdendo tempão no celular para nada, para não poder estar usando o tempo para tantas coisas boas. E essa memória, matematicamente, vai voltar na nossa vida. Então, vai depender daquilo que nós vamos arquivar. não percamos ter bom e arquivar coisas boas. Não ter um livro bom, cada livro lido, uma ideia modificada para o bem ou para o mal. Não ter um livro bom, modificar nossa ideia com as coisas positivas, construtivas, que nós precisamos, aliás, aqui na Terra. Nós só estamos aqui para nos consumir espiritualmente e fazermos amigos, logicamente. É fundamental que nós aproveitemos bem o nosso tempo. Um outro departamento da nossa mente chama-se imaginação. Existem três colocações. Primeiro, o que as pessoas pensam que a gente é. Segundo, aquilo que a gente pensa que a gente é. E terceiro, o que realmente nós somos. o que as pessoas pensam ao nosso respeito, está tudo fora do esquadro, porque a pessoa não nos conhece. Pode dizer que não, eu conheço sim. Conhece nada. Conhece um pedacinho da nossa vida, eu não conheço a nossa infância, não conheço o nosso passado, as nossas reencarnações, a nossa bagagem, a nossa memória, o nosso reconhecimento, não conheço nada. Então, foi uma ideia da pessoa. e esse resto é errado. Pode ter até um lancezinho que se aproxima um pouquinho, mas, na grande maioria, nós não temos bagagem para julgar, para fazer uma análise respeito de uma pessoa que a gente viu ali em meia dúzia de vezes. Segundo, o que eu acho que eu sou. Nem eu sei quem eu sou, porque, dessa existência, eu sei mais ou menos alguma coisa, muita já tem que esquecer, ainda bem, aliás, faço até questão, aquelas coisas de maluquinha que ele já apontou, nem queiram lembrar. Mas, imagina as outras que estão arquivadas de outras vidas que eu não sei quem eu fui, o que eu fiz, e tem gente que quer saber o que foi, eu não quero. Certamente vão saber quando eu desencarnar que eu falo o que você passou, o que você aprontou, por isso que você passou por isso, é, porque é assim, a gente sempre acha que foi um rei, a da França, principalmente, que foi um bambambã, mas ninguém pensa que foi uma tranqueira da marca maior que aprontou muito, a gente hoje está aqui sofrendo as consequências exatamente porque violou a lei de luta. Então, agora sobrou o que realmente nós somos, e aí, então, é o que está muito longe da nossa capacidade de entendimento. Mas, se eu quiser mais ou menos saber quem eu sou, é só analisar o que eu estou imaginando. A nossa imaginação retrata muito de perto aquilo que nós somos. Naquele momento que está sozinho, que a gente voa na imaginação, ali nós estamos retratando exatamente o que a gente é. Se é um sexólatra, está pensando em aprontar umas e outras. Se é um mercenário, está pensando em passar o quadrado. Se é um indivíduo materialista, está pensando em um jeito de ganhar dinheiro para ficar rico, para levar não sei para onde, ele não leva nada para o outro lado. deixa aqui para se brigar e depois eu não aviso de cabeça maluca do lado de lá. E assim nós vamos analisando o que eu estou pensando agora. Em ajudar alguém? Logicamente, um homem de bem. Em prejudicar o outro? Maledicente. Em fuxivo? Criando a discórdia. E assim nós vamos analisando o que é que nós estamos imaginando. E ali nós podemos dizer eu sou isso que eu estou imaginando. E o pior é que a gente voa na asa da imaginação, a gente vai longe, chega até a brigar com os outros sem nem estar perto da criatura, vou chegar lá e eu vou pegar esse inimigo e encontrar o tal. Meu Deus do céu! Nem vou encontrar com ele, já briguei, já bati, já potei embaixo de sapato, já potei tudo. Mas retratando o quê? A violência que ele tem na pessoa. Então, nós temos muito cuidado com a nossa imaginação, porque a imaginação aí gera o que nós chamamos de sintomia, vibração, sintonia, e aí mora o perigo, porque com a nossa imaginação, com a nossa vibração, nós estabelecemos sintonia. E a sintonia é o perigo. Vou contar o que aconteceu ontem no meu consultório. Uma mocinha de vinte e poucos anos chegou para mim e falou assim, Agnaldo, eu vejo espíritos. Eu falei, ah, que legal. Você é espírita? Sim, eu sou de família, mas não frequento o centro. Eu falei, meu Deus, você está perdendo tempo. Vinte e poucos anos, eu devia estar lá há mais tempo. Ah, não, eu tenho medo. Medo de quê? De espírito. Isso espírito não faz nada para a gente. Ah, doutor, faz sim. O senhor não fala que é um obsessor que eu sei. Mas qual o problema? Imagina a sua mente. Ah, doutor, o senhor tem razão. Porque outro dia, uma moça grávida que trabalha comigo, lá no determinado local, onde você está para me identificar, ela é grávida, um homem que trabalha comigo e falou assim, eu vou atropelar você e vou matar esse nenê que está na sua que está na sua barriga. Eu olhei para ele, doutor, eu falei assim, nossa, não que lindo, será que ele está bem? Eu não estou falando verdade. Mas depois ele voltou a falar de novo, se prepare que eu vou matar esse nenê que está na sua barriga. E aquela, minha amiga, ficando assim, sem saber o que fazer, eu falei, não, mas doutor, quando ele passou com o carrinho e eu vi que ele ia dar uma trombada na minha amiga, eu curti a minha amiga e ele passou sem conseguir atingir. Mas quando ele passou, eu olhei, tinha um homem desse tamanho, como se fosse um gigante atrás dele, com a mão nas suas costas. logicamente, que era um espírito obsessor. E eu disse para ela, mas você trabalhava com essas duas criaturas, você não chegou para ele e disse, meu filho, mude o que você tem obsessor. Doutor, eu até falei para ele procurar uma religião e orar, mas ele deu uma risada tão sarcástica que eu não tive nem coragem de falar mais nada. Doutor, depois, dias depois, ele se mata, se suicidou. Então, veja o que é a sintonia. A imaginação, aquele jovem estabeleceu um vínculo mental com aquele espírito que certamente tinha alguma coisa contra o espírito reencarnante ou contra a própria mãe que estava ali recebendo aquele espírito e não cometeu ali a agressão por conta da amiga que acabou tirando a amiga da trajetória daquele carrinho impulsional porque ele joga. Mas também não impediu que aquele espírito consumasse o seu intento que é levar o outro ao suicídio. Portanto, nós não temos que preocupar com os espíritos obsessores, sinceramente, não. Nós temos que preocupar conosco. O que eu estou pensando? O que eu estou falando? O que eu estou fazendo? Aqui embaixo são ondas longas, onde estão os espíritos inferiores. Aqui em cima ondas médias, espíritos medianos. Aqui em cima ondas curtas e espíritos superiores. As ondas são ondas em paralelo. As ondas nunca ficam entrecruzando-se. Elas são paralelas. Sempre paralelas. Aqui, rádio, aqui televisão, aqui radar, aqui satélite, assim por diante. Se nós quisermos sair de um espírito obsessor que está aqui, nós temos que melhorar nossa conexão vibratória. Mentalizando coisas boas, falando coisas boas, fazendo coisas boas. E quem disse isso foi Jesus? Vigiar. e orar para não cair em tentação. Não é para não ser destentado, porque tentado a gente é todo dia. A fazer tantas coisas erradas, todo dia a gente é tentado. Agora, se vai cair na tentação, depende da nossa vibração. Se nós tivermos uma vibração positiva, nós somos assistidos pela espiritualidade amiga, e nós não sucumbimos diante daquela situação em presentar. Mas se nós tivermos uma sintonia ruim, somos presos por entidades malévolas, não só desencarnadas, quem tem medo de desencarnar, mas acho que tem que ter mais medo do encarnado, que às vezes chama a gente para fazer coisa rápida. E a gente dá aquela forcinha e chama. E se a gente não estiver muito firme, a gente faz gozação e a gente fica até mesmo perguntando se é que eu estava certo ou eu estou certo. tipo, você vai no centro hoje, ouvir a Guinalda, perder tempo, fica em casa, vendo a novela hoje, tem um capítulo, tem um jogo no fundo do time X, o que você vai fazer no centro? Não vai aprender nada, você já sabe tudo. De novo ir no centro? De novo ir no centro? Você não cansa de ir no centro? E assim, você está trabalhando demais? meu Deus, para, você trabalha menos? Quer ficar rico? Por isso você trabalha demais? Para de trabalhar. E aquelas pessoas viram fazendo na nossa cabeça, se ele tiver filho no pedaço, aposenta logo. Quantos de riqueza chegou nem e não, para se aposentar? Aposentar para que ele ficar em casa brigando com a mulher? É igual a trabalhar. Um sobrinho meu falou outro dia, tira, para na sexta-feira pelo menos. Fazer o que, meu filho, na sexta-feira? Ah, tio, sei lá, sei, fazer alguma coisa para que o meu filho é melhor atrapalhado que ele ficar por aí. Mente vazia, nem das trevas. Então, deixou de estar com a minha mente ocupada, trabalhando, fazendo alguma coisa. E tem gente que quer aposentar. Fazer o que? Nada. Não aposente. Antes de aposentar, já rumo. Dois serviços, três, quatro, antes de aposentar. porque não fazer nada é um desastre. E essa sintonia é fundamental. Nós estamos em uma sintonia boa. E quando tiver uma certa dificuldade, orai, segundo Jesus. Orai, faça uma oração. Senhor, me ajude. Eu estou meio confuso, indeciso. Faça com que eu esteja firme no meu propósito. Porque, às vezes, a gente balança. Um dia, eu vou buscar a minha filha no clube que estava fazendo natação. Em santo dia, faz tempo. E aí, então, os amigos falam que não, eu peguei na minha filha pela noite e fui lá. Seis horas da tarde. Como é que você vai? Toma aqui uma cervejinha para o nosso. Não, eu tenho que deixar a minha filha no outro curso. Preciso pegar a minha filha, deixou com a escola, tem que voltar para lá. E agora, eu não posso ficar com vocês. Voltar para lá. Seis horas da tarde, não, então, eu vou até bem mais tarde. Mas, rapaz, para de trabalhar, vem para cá, fica com a gente. Ah, que feliz, estava aqui conversando, dando risada. Você vai voltar para o trabalho. Confesso que eu saí de lá bem deprimido. Meu Deus, eu estou trabalhando demais, acho que tem que dar um jeito de descansar mais, ficar com essa turma aqui. Mas, naquele, eu vim em casa, voltei para o consultório e estou lá até hoje. E essa pessoa que me convidou já desencarnou com o senhor e já foi embora. E naquele dia, ele falou assim, isso não é vida que você leva. Vida é isso aqui, já foi faz tempo. Às vezes, a gente fica valorizando a vida material, quando a vida, para valer, é espiritual. A gente vai e leva com a gente. São os feitos, são os comportamentos. Por isso, no outro andar da nossa mente, está lá o entendimento. Entendimento. que é fundamental a gente entender as coisas. Porque, senão, a gente fica até conhece, mas faz tudo o contrário. Tem muitos espíritos que têm medo de morte, não tem? Não tem? Ué, para quem tem medo de morte, morte não existe. Vai se encarnar, vai chegar do lado de lá. Ué, agora, precisa ter medo do comportamento dele, não da morte. Se o comportamento dele é legal, pode ficar tranquilo, não tem dúvida, lá em cima está muita gente esperando a gente para trabalhar, para lutar, para humilhar, para fazer muita coisa boa. Agora, não fez nada aqui, eu peito do teatro, deixa de lado, chega do mais lado e fica meio amado, Não precisa ter medo de morte. Às vezes, tem um sofrimento desse tamanzinho, a pessoa, nossa, ardei. O sofrimento é bom. Eu tenho pena de quem não sofre. Honestamente, eu estou falando melhor nos olhos de vocês, eu tenho pena de quem não sofre. Quem não tem sofrimento aqui, arruma um. Vai lá para a favela, vai ajudar as pessoas pobres, vai para a cadeia, vai para uma instituição na ONU, arrume em clínica, dor de cabeça, mas arrume, não fique sem dor de cabeça. Aquela pessoa que está com tudo de bandeja, diz o Emmanuel, é um desertor da vida. Então eu vejo muitas madames que levantam cedo, dão o seu cafezinho, vai para a academia, volta, almoça, lê o jornal, depois vai para o chá com as amigas, de noite vai ver televisão, e outro dia começa tudo igual. Não é vida sem fazer nada. Meu Deus, que pena, que pena, que pena que eu tenho essa criatura. Me envejava, tinha que se passar, meu Deus do céu, que vidão dessa criatura dela. Agora, quando eu vejo aquela mãe, com o fio de pintura no braço, passando um fono, com dificuldade, pedi, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não sei o que eu vou fazer com essas crianças, eu vibro. Eu falei, essa vai arrebentar a boca do amor, que vai ser mais humilde, vai ser mais tolerante, vai ser mais paciente, vai ser mais inugente, vai ser tudo mais espiritualmente do que nós que temos todos os desejos dos céus. Se perguntar, você quer ficar com o caderno e eu estou fora, eu não. Lê, 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 lê e dizer, não, deixa comigo, deixa comigo. É ali que eu vou crescer. O Cristo não disse, ai de vós ricos que irrites agora, chorarei depois, é mais ou menos para ele. A gente fica sentado no pedestal vendo a desgraça do outro como se não fosse a nossa. E a felicidade, nós damos a felicidade dos outros, a alegria, nós damos a alegria dos outros, o bem-estar ali, o bem-estar dos outros. Não dá para ficar numa rua quando a gente vê lá fora, a coisa complicada. Não dá. Alguma coisa eu tenho que fazer. ser alinhado frente à problemática que nos volta, está distante da proposta crítica, porque Jesus deixou muito claro quando fizesse a um dos pequeninos e a mim que eu fazia isso. Quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo, pega as suas mãos e me siga. Ninguém vai ao pai a não ser comigo. E, o último andar, não o menos importante, da nossa mente, chama-se vontade, que não muda o nosso desejo, não muda a nossa inteligência, não interfere na nossa memória, não obstaculariza o nosso voo mental, a nossa imaginação, não interfere no nosso entendimento. Ela apenas diz sim ou não, ou seja, é o start da máquina. Vamos fazer a máquina funcionar ou vamos fazer a máquina para? se a máquina está indo com abismo, a vontade dá um cliquezinho e liga a máquina. Se ela voltar para o lado certo, ela dá um start, dá um cliquezinho e a máquina vai para o lado certo. A vontade é apenas esse botãozinho que nos conduz para um lado ou para o outro dependendo daquilo que nós determinamos, daquilo que nós achamos que é importante. Pergunte 909 do livro dos Espíritos. O Kardec perguntou aos Espíritos e nós conseguimos resolver nossos problemas, as nossas imperfeições, as nossas dificuldades? O Benfetto disse assim, pode, e com pequenos esforços, mas para isso precisa uma única coisa, que é a vontade. E esta, poucas pessoas adem. outra gente foi no meu consultório, uma senhora com uma glicose de 200 e tal. E eu falei para ela e minha senhora isso é um perigo. A senhora precisa fazer alguma coisa porque desse jeito não dá. Ainda mais a senhora vai ter que fazer uma cirurgia, a senhora tem que diminuir isso, pelo menos para 150. a senhora tem feito assim um tratamento, tem cuidado bem desse diabetes? Ou a senhora aí a filha estava lá e eu avisava o doutor, minha mãe, come de tudo, bebe de tudo e não faz nada, doutor. Eu pensei, olha que crente que ela não vai arrumar. Porque diabetes é o seguinte, se cuidar direitinho, a gente morre ali puxando de casa e não acontece nada. Mas se não cuidar, ela não tem a dúvida, vai puxar nosso tapete. E a gente tem que ter vontade de fazer as coisas para a gente mudar. Porque eu estou de um amigo que me perguntou qual é a dificuldade que você encontrou na sua vida? Nossa, eu encontrei tantas e resolvi todas da minha maneira. Mas tem uma, se é que eu posso dizer que a maior dificuldade que eu encontrei é de me transformar. Porque não é fácil a gente mudar, é muito difícil. e para isso a gente tem que ter vontade. Porque se não tiver vontade, não vai mudar. A gente vai continuar na mesma situação, no campo de afasão e sempre justificando. Porque quem quer, é ruim, quem não quer, é uma desculpa. A gente quer uma desculpa, mas a vontade não vai acontecer. todo mundo gostaria de não ser curto, obeso, não é? Mas será que eu tenho vontade mesmo de fazer a coisa acontecer? Quando ele quer continuar comendo e bebendo, lógico, vai ser o mesmo. Aquela pessoa que é ignorante, que é trava, e que vive de mal com a vida, agrega os outros. Será que ela tem vontade de mudar? Se tiver, muda. Porque aí, para o detalhe, se tiver, muda. Porque a gente vai buscar os meios e vai mudar matematicamente para o mundo. E nós todos estamos aqui na Terra para quê? Nós todos, nós estamos fazendo aqui. O quê? Mudar. Primeiro que vai mudar. Nós temos que mudar. Não muda hoje, muda amanhã. Não muda amanhã, muda depois. Mudar depois, vai mudar um dia. Nisso nós já reencarnamos não sei quantas mil vezes. De Jesus para cá, tem vinte, mais ou menos. E ainda não seguimos nem o mandamento da lei. Tudo bem que faz, hein? E nós temos que trabalhar. A gente tem que trabalhar. É uma muda. O Cristo disse porfiário. Porfiário significa brigar. Etimógicamente, a palavra significa brigar. Brigai por adentrar a porta estreita. Tem que brigar. Ninguém consegue a coisa assim. Esperando ficar do céu, não consegue nem lutar, tem que batalhar, tem que brigar. É uma luta constante. O Kardec definiu. São três tipos espíritas. Ele chamou de espírita teórico, aquele que estuda muito, mas não faz nada. Oração sem ação. não faz cada prece linda, mas não faz nada. Esse é o espírita teórico. O espírita, que ele chamou de, não falam mentiroso, mas duvidoso, porque é a mesma coisa. Aquele divino que duvida de tudo. Duvida a mediunidade do outro, duvida a psicografia do outro, duvida da sua própria mediunidade, vê os espíritos, ouça os espíritos, mas não acredita da sua mediunidade e ainda se justifica. Não, eu não sou médio, não é o outro. É. Eu, aliás, tenho mediunidade, mas eu acho que não precisa desenvolver. Quer dizer, a pessoa está sempre duvidando, sempre colocando em xeque, arrumando um jeito de evadir-se daquela realidade. A gente desencarna, eu sei que a gente desencarna, mas não é tudo isso que os espíritas viram falando, nem é tudo aquilo que os espíritos escrevem no livro. Não é nada disso, não é nada disso. desencarna uma boa. Quando a gente sabe que os espíritos adiverem, olha, desencarna uma probrança, lá vai ter uma provinha, a gente vai passar pelo crivo da análise, então fique esperto, aqui e agora é hora de mudar. E aí, ele definiu o terceiro grupo de espíritas, que são os verdadeiros, que são aqueles que combatem ter nas mentas, nas tendências, e só uma transformação moral. E hoje, para se amar, tem que ser educado. Condição básica, sine qua non, para você amar, você tem que ser educado. Não tem jeito de ignorar de ir a nossa. Aqui, não, a lógica que tem. Ele ama a mulher, amo o filho, senão, ama de que forma? Eu estou falando de amar, que é uma coisa sublimada, essencial, ele tem que ter educação, senão, ele não vai amar. que falando em amor, outro dia eu falei, quase não é ele, você não me bateu aqui não, mas eu falei, vai lá, eu falei, eu falei que Deus não amou a gente, e quase me bateu, o meu olho da criatura olhou para mim, fulminando, não é que, nossa, está maluco, não, Deus não amou a gente. Sabe por que Deus não amou a gente? Porque o joio evangelista disse assim, Deus é amor. O Paulo de Traste disse assim, nele vivemos, nele nos movemos. Então, Deus é o amor. Como é que o amor pode amar? Não tem sentido. Os Espíritos falam que Deus ama a gente, então, aqui não, vem cá. Então, os Espíritos não é nada, não, isso não é sério. Você falou que Deus não ama a gente, eu falei, olha, é uma linguagem que eles usam, para a gente, cabecinha de alfinete, que só vai entender que Deus ama a gente. Mas, se eu era a mesma coisa, eu estar dentro de um frasco de perfume, e pedir para alguém, ou passa perfume em mim, aí, você está no mundo, você está dentro de um frasco de perfume, pedindo para alguém passar perfume em você? Então, a mesma coisa, nós estamos imersos no amor de Deus, e ele não tem coragem de pedir, falar que Deus nos ama, que coisa absurda. A mesma coisa, falar assim, se Deus me ajudar, olha que absurdo, vou dar besteira, vou dar uma marca, vou dar uma igual, se Deus me ajudar. Olha, como se Deus não ajudasse a gente, Deus faz mais do que a gente merece. Ah, mas se Deus quiser, vai dar certo, ele não vai. Não vai. Se você pensa assim, não vai dar certo, porque Deus quer que dê certo, mas não você pensando assim, você está transferindo para ele a responsabilidade, vai dar certo, se você quiser certo. Deus é o amor, Deus está aqui, eu estou nele, ele está em mim, esse arzinho que eu estou respirando que me matou em minha vida, é Deus em nós, é o amor de Deus em nós, não por nós, porque diz, Deus ama a gente, ah é, quer dizer que Deus ama a gente e Deus odeia a gente? É, quem ama, pode, não é? É mais ou menos para mim. Ah, mas Deus odeia, só ama. não fala isso, está querendo comparar Deus com a gente, quem ama o Deus ama a nós, Deus não tem essa história de amar ou deixar de amar, Deus é o amor, você está imerso no amor de Deus, você acha que Deus ama a gente, ou deixa de amar? Ou Deus ama o fulano e não ama o outro? Deus ajuda o mundo, não ajuda o outro? Deus é o amor, nós estamos imersos no amor de Deus, nós estamos perfumados, dentro do frasco de perfume, não tem o que questionar, oh, passa perfume em mim, você já está extremamente perfumado, nós estamos extremamente amados, nós estamos imersos no amor de Deus. agora, quando acontece uma coisa errada, o que a gente fala? Ah, meu Deus, o que o Senhor fez comigo? Me esqueceu, me castigou, me, me, e sempre transferindo para Deus, a Deus quis, por isso que aconteceu, não mente Deus no meio, não, Deus não quer nada, Deus já fez tudo, certinho, se vai acontecer ou não vai, é imerente a uma circunstância, que nós criamos, vocês acham que Deus quer que o Brasil, esteja nessa draga que faz gosta? Não, ah, mas Deus permitiu, não cai uma folha de uma árvore, sem quem que queira, então Deus quis, não, Deus não quis, Ele apenas permitiu, Ele avalizou, é uma circunstância, que Ele também não vai revogar, está imerente a própria lei, nós apontamos lá atrás, estamos recebendo hoje, nós estamos recebendo hoje, isso é imerente, ah, meu Deus, por que que eu sou, perguntando? Perguntar para ele, pergunte para você, pergunta para você, e nunca pergunte por quê, pergunte para quê, por que que eu sou, ah, por que que eu sou uma fraqueira, agora, para quê? Então, aí, a gente tem que pensar, você não dá, você vai crescer, você vai progredir, porque a gente não cresce com tudo de bandeja, é muito difícil a gente crescer com tudo de bandeja, a gente cresce com o sobrenome, tanto é que também a gente, aqui, não é, a dor é reservada aos eleitos do sempre, a gente só luta quando a coisa que importa, que importa tudo de bandeja, a gente jamais apronta e se compromete, chega, já falei, eu não vou falar, mas não vou falar, não vou falar, entenderam o que eu vim fazer aqui hoje? E outra coisa, não vim falar para vocês, eu vim falar para mim, vocês estão escutando, quem quiser aproveitar, aproveite, eu falei para mim, o meu orelhista é cada vez mais crescidinha, para poder escutar mais, porque é uma realidade, nós estamos aqui, viemos, de passagem, para crescer, aproveitar, melhorar, se encarnar, chegar lá, e ter uma vida conforme a que nós tivemos aqui, e recebendo a doutrina espírita, será exigido mais a quem mais se der, a doutrina explica tudo, nós sabemos de tudo, se a responsabilidade é maior, e nós vamos desencarnar amanhã, porque a vida é rápida, não é? Eu estou com setentinha, ontem eu era menino de calça curta, hoje eu estou com setenta anos, daqui a pouco, eu estou indo embora, e a vida, passou, eu estou muito rápida, e esse tempo, a gente depois vai lastimando, tempo perdido, muito tempo perdido, a gente espera, fica só uma coisa, material, material, ganhar dinheiro, comprar casa, comprar carro, comprar não sei o que, comprar, 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 e ter, e ter, mas não se preocupa em ser, que aí que está a diferença, ser, ser carigoso, que é a bondade, a indulgência, e o perdão, sermos mais amorados, ah, um detalhe, quando a gente está aqui, é para voar com duas asas, uma é da bondade, outra é da sabedoria, quem sabe disso? agora, a bondade funciona assim, se você vai, numa viagem, está com sede, e está meio perdido, por isso que cantando, e está lá, boca seca, quase sucumbindo, desidratado, e no sapondite, e chega de barco, na árvore, e encontra lá, uma sombra gostosa, e uma fonte de álcool, meu Deus, que grandeza, aí sai de lá, e, e, para onde que eu vou agora? Meu Deus, não tem ninguém para me informar, agora, para onde que eu vou, e será que para onde eu vou, será que vai ter água? E agora, como é que eu faço? esse poço de água, que eu me descedentou, chama-se bondade, bondade, agora, vamos imaginar, que eu, esteja caminhando, caminhando, e encontrar alguém, que me diga, olha, você vai ter que andar muito, a sua rota é aqui, vai atravessar um período, de dificuldade, porque aqui não tem água, você vai ter que ir, meu Deus, eu já estou com o seu, mas, não tem água, você vai passar aqui, é aqui que você tem que ir, mas não tem água, meu Deus, será que eu vou chegar lá? Porque, quase é que eu estou, caminho é esse, mas não tem água, será que eu vou chegar aqui? Este, essa bússola, essa informação, chama-se sabedoria, então, significa, a gente não vai chegar lá, com uma asa só, a bondade, sem sabedoria, ou a sabedoria, sem bondade, para a gente chegar na viagem, tem que ter água, para matar a sede, e o caminho, para ele chegar depressa, e não sucumbir, com a escrava, assim, é a nossa viagem espiritual, nós temos que estar, com a bondade, e a sabedoria, por isso, a gente tem que, estar usando a mente, e o coração, para atender, o chamado de Jesus, vinde a mim, vós, que sois, os pequenos, que somos nós, a alta de Sousa, referindo-se, a esta postura, disse assim, que foi uma benedicta, foi uma mulher, caridosa, e ela disse assim, segue, os passos de Jesus, enquanto é dia, some do escuro vale, para o monte, que a coroa de lágrimas, te aponte, a vitória, da crença, que por vir, não te detenhas, na escabrosa vida, que a taça de fel, não te arredonde, louvo madeiro, que te dobra a fronte, para a estrada, cruel, áspera, e fria, enquanto a sol, avança na subida, de alma desfalecente, consumida, bem dizendo, o martinho que te eleva, porque a noite da morte, é triste e densa, para aquele que na indiferença, transita e dorme, sobre treva, mas se buscas, o Cristo soberano, por excelso refúgio, às próprias dores, busca, hoje e amanhã, por onde fores, no torturado coração humano, desce ao vale, de grandes amargores, que denunciam, sofrimentos insanos, a aflição, a miséria, os desenganos, entre os flagentos libertadores, desce, a afeição do sol, na noite fria, guardando a caridade, por teu guia, amando, e servindo, toda hora, e ante a divina primavera, encontrarás, o Cristo que te espera, crucificado, mas agradecido, em cada ser que chove, o Cristo, e feliz,